Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globosport.com, e esse é o podcast GE São Paulo número 24. E hoje é sem enrolação, nossos amigos aqui, Razan e Eduardo e Pras, nosso Felipe Ruiz, já deram a letra nas redes sociais, e o nosso convidado de hoje é Thiago Volpe, goleiro titular do São Paulo, classificado para a fase de grupos da Libertadores. Volpe, seja bem-vindo, agradeço você pela paciência de atender a gente por esses 50 minutos, uma hora e meia mais ou menos. Seja bem-vindo. Obrigado, velho. Como você falou, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei quem é que vai estar ouvindo aí a hora que for. Tem gente que escutou o meu lugar, bacana. É, esses dias teve um rapaz que mandou para a gente um bebê chorando atrás, né, boa madrugada, porque eu sou da madrugada. Então, prazer estar falando com vocês aqui. Estão na mesa com a gente aqui hoje, além do Leon, nosso editor e produtor, está Marcelo Razan, setorista do São Paulo, Eduardo Rodrigues, o outro setorista do São Paulo, e Fernando Ruiz, o nosso Pras. Mais conhecido como Felipe, né? Popularmente conhecido como Felipe. Produtor do São Paulo, da Rede Globo, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, perguntem o que vocês quiserem, já combinei com o Volpe aqui, está tudo certo, pode perguntar o que quiser, manda bala. Bom, primeiro eu agradecer ao Volpe, Volpe, muito obrigado por receber a gente, foi difícil essa negociação aí. Mandar um abraço para o Juca também, né? Um abraço para o Juca. Um abraço para o Juca. O Juca valoriza, né? Valoriza. E eu queria começar falando um pouco da sua carreira, né? A gente vê muito o Volpe hoje do São Paulo e a gente esquece que você tem uma carreira aí de Figueirense, uma carreira de Querétaro, que é muito falado, mas você começou no São José, né? Se eu não me engano, São José, que eu estou correto? Exatamente, São José de Porto Alegre, o mais famoso Zequinha. Então foram praticamente, se eu juntar categorias de base profissional, quase seis anos de São José. E aí, como é que foi essa sua ascensão no futebol? Como você chegou ao Figueirense? A gente estava até conversando em off aqui, que teve uma história legal aí numa churrascaria que você pudesse contar para a gente? É, não, bacana e eu vou mencionar ele, porque senão depois ele me liga dizendo Pô, tu nem conta a história verdadeira, né? Que fui eu que te empreguei no Figueirense. Foi 2012, depois do Campeonato Gaúcho. O Fabiano Heller era meu companheiro. A gente saiu para uma churrascaria quando terminou o campeonato e conversando, perguntando Ah, para onde é que tu vai? Para onde é que o outro vai? E ele perguntou para mim, e aí? Vai para qual time agora terminando o Campeonato Gaúcho? Eu falei, ó, eu vou para o Caxias. Tem uma proposta no Caxias. O treinador de goleiro que eu tinha trabalhado no Luverdense quer me levar para lá. Já conversei com a diretoria, tudo praticamente acertado. E foi aonde ele interviu e disse, não, não, cara, tem que ir para outro time. Nada contra o Caxias, mas tu tem nível de Série A. Deixa que eu vou conseguir, eu preciso conseguir algo para ti. Ele disse, vou dar meu jeito. E naquele momento ele ligou para o empresário dele, que era o Eduardo Urão. O Urão tinha trabalhado com ele toda a carreira. E contou a minha história, contou o que tinha jogado comigo, que ele me achava muito bom. E coincidentemente o Urão estava precisando, o Urão tinha uma interferência muito grande no Figueirense naquela época. E o Figueirense estava precisando de um goleiro. Então o Urão acabou pedindo o meu material. No momento a gente já mandou ali o link através do YouTube. E foi aonde o Urão assistiu. E no outro dia de manhã ele já me ligou dizendo que era o goleiro que ele precisava botar no Figueirense. E então começou essa história, o São José Figueirense começou com uma grande participação do Ehler. Então sempre que eu falo com ele, eu agradeço por ele ter feito aquela ligação para o Urão. E lógico, o Urão, meu empresário até hoje, que depois fez toda a negociação. A gente vê que você é jovem, né Volpe? Você é de 90, né? 90. A gente vê que você é jovem porque não entregaram um DVD seu, entregaram um YouTube, né? Entregaram um link do YouTube. Pois é, pois é. Já estava um pouquinho melhor, né? Essa história aconteceu numa churrascaria, né Volpe? Numa churrascaria. Para quem não sabe, a gente até já gravou com o Volpe. Ele manda bem no churrasco. A gente viu ele fatiando picanha. Até quando a gente gravou, ele fatiava rápido a picanha. A gente estava com medo. Pô Volpe, cuidado, você pode cortar um dedo. Pelo amor de Deus. Ele fatia rápido a picanha e faz um churrasco sensacional. Né Volpe? Não, é. Gosto bastante. Um carnívoro nato aí. Então, a história de churrascaria, ela sempre está envolvida aí comigo. Pode ser um negócio para futuro, pós-bola? Pode. Eu acho que dá para pensar no assunto. Já tive uma no México e quem sabe no futuro a gente não tenha uma aqui no Brasil também. Pode ir, Razão. Manda a bola. Quando você me olha com esse olhar, pode falar, cara. Tem muita gente mandando perguntas aí, Igor. O Razão dá medo dele, cara. A gente olha com umas caras que dá medo. Tem que ser amigo desse cara, senão esse cara vai me inventar. Já toma essa cornetada. Tem muita gente. Deve ter alguma pergunta aí que todo mundo está fazendo, né, Igor? Ainda não. Mas vamos deixar essa aqui. Eu acho que o Volpe não aguenta mais essa pergunta, né? Já que você levantou a bola, acho que você não aguenta mais responder se você fica ou não, né? Não é nem a questão que eu não aguento mais. É que sempre quando se toca nesse assunto, a gente fica... O que eu não quero é criar uma ansiedade, porque a ansiedade te atrapalha para muitas coisas. É lógico que agora o campeonato acabou, então... E é lógico que dentro de campo, hoje, essa ansiedade, ela não vai intervir. Mas é muito complicado você ficar pensando a todo momento no que vai acontecer, no que vai passar. Porque senão tu não vive, tu fica... Acaba ficando apreensivo. Então eu estou tranquilo. O que eu queria era ter feito um bom trabalho. E porque eu sempre fui do ponto que se tu faz um bom trabalho, tudo tende a acontecer da maneira que tu quer. Então hoje eu estou deixando nas mãos... Sou um cara muito crente. Então eu estou deixando nas mãos de Deus. E acreditando que ele vai encaminhar para o melhor. Como esse podcast vai ficar para a posteridade? As pessoas vão ouvir em 2020? E sabe lá, Deus, quando mais vão ouvir em dias da semana? Supondo que o Thiago Volpe ficou no São Paulo. Qual seria o teu sentimento? Bom, felicidade. Uma felicidade muito grande por diversos motivos. O primeiro, por permanecer como goleiro de São Paulo. Que é algo muito grande. O São Paulo, ele representa muito. E você poder ser goleiro do São Paulo é uma espécie de sonho realizado. Segundo, pelo fato de poder vencer em um clube onde na minha posição é muito complicado. A gente sempre fala e as pessoas sempre tocam no assunto CN. E realmente não é fácil. Não é simplesmente do dia para a noite pegar, botar a camisa e jogar. Porque envolve muitas coisas. Envolve história, envolve idolatria. Então, nesse ano, poder ter conseguido suportar essa pressão que vem de fora pelo fato do Rogério. ter feito bem as coisas dentro de campo. Isso me dá uma satisfação e uma prova para mim, mais do que para ninguém, mas para mim mesmo, de que tive a personalidade e consegui encarar esse desafio de uma forma positiva. Então, nessa tua pergunta, são diversos motivos que me fazem querer permanecer. Justamente por esse de ter conseguido poder seguir mostrando para mim mesmo e para todas as pessoas que não foi apenas um ano de sorte e sim que o Volpi é uma constância naquilo que ele fez no ano de 2019. E aí, no cenário que o torcedor não quer imaginar, mas enfim, existe, a possibilidade está aberta. Se você estiver ouvindo esse podcast lá no México, qual vai ser o teu sentimento se você não tiver ficado no São Paulo? Por um lado, tristeza por querer permanecer, por estar em um lugar onde eu fui feliz, onde eu me identifiquei com as pessoas, mas ao mesmo tempo com a consciência tranquila de que se eu não fiquei, não foi por culpa minha. Eu sempre fui um cara que sempre quis botar a minha cabeça no travesseiro à noite e saber que eu fiz tudo para poder alcançar os meus sonhos. E se aconteceu, eu tive o mérito por isso. E se não aconteceu, é porque não era para ser para mim, mas não por falta de atitude minha, ou por falta de esforço meu. Então, se vem ao caso disso não acontecer, eu vou estar triste por um lado, mas ao mesmo tempo de cabeça erguida e de consciência tranquila, porque eu fiz todos os dias o meu melhor. Não teve um dia que eu deixei de fazer alguma coisa, então por isso que ficaria com a consciência tranquila da mesma maneira. O Volpi, o presidente do Querétaro essa semana, na semana passada no caso, ele disse que o São Paulo muito provavelmente vai exercer a preferência de compra dos teus direitos. E a gente até noticiou isso, o Razan escreveu com base no que saiu na imprensa mexicana. Foi para a ESPN, né? Foi para a ESPN? É. Muito obrigado, Razan. E assim, como está dividido isso hoje? Está 50-50, está mais para você ficar, mais para você sair? Você tem essa noção ou não? Bom, eu vou falar o que eu acho, o que eu imagino pelo que eu tenho conversado com as pessoas. Eu acho que até ontem, antes do jogo, estava uns 50-50. O interesse é óbvio de ambas as partes, mas a gente sabe também que não se conseguem 5 milhões de dólares do dia para a noite, ainda mais que a gente sabe a situação financeira que o clube vive. Então, não adianta eu querer o São Paulo querer se as coisas também dentro de campo não acontecessem de uma maneira que pudesse facilitar isso. Eu sempre fui muito aberto e em uma das últimas conversas que eu tive com a diretoria, eu falei, eu quero muito ficar, mas também a gente, acima de tudo, tem que pensar no São Paulo e a prioridade não pode ser um jogador e depois todos os outros ficarem mal, gerar um mal-estar no clube por causa de uma contração que foi feita quando não se podia fazer. Então, eu acho que com essa classificação para libertadores na fase de grupo, se aumentam as receitas, o clube passa a ter um poder financeiro maior e tudo isso facilita para que essa compra possa ser feita. E a situação da entrevista do presidente do Querétaro, eu também vi, até porque o pessoal de lá do México me ligou também, não sei se ele realmente falou ou não falou com alguém daqui, o que eu sei é que ele esteve no Brasil há um mês atrás e a gente conversou sobre essa possibilidade e ele me perguntou o que eu queria fazer, se eu queria voltar ou se eu queria permanecer. Eu disse, presidente, a minha vontade é permanecer, por tudo que vem acontecendo, eu estou bem contente, estou bem feliz no São Paulo e eu acredito, pelo que o clube vem conversando comigo, que eles também querem e que vão exercer essa opção de compra, pelo que a gente vinha conversando até o momento. Então, acredito que ele deu essa entrevista se baseando muito nisso, no que eu conversei com ele, no que eu expliquei para ele e agora é uma questão de tempo, o que a gente tem que agora, por mais que vai rolar ansiedade em muitas partes, em mim, no torcedor, na minha família, mas nesse momento não tem outra coisa para fazer a não ser esperar. Eu fiz de tudo que estava ao meu alcance para permanecer, foi como eu comentei para vocês do negócio da consciência tranquila. Eu trabalhei, eu me esforcei e dentro do jogo eu tratei de ser o mais perfeito possível para poder permanecer. A diretoria está contente e agora a única explicação possível de não acontecer é na parte financeira. E como você fica vendo o noticiário financeiro nos jornais e vendo que o dólar está em alta? Jornais e internet, né? Jornais e internet. Não, no jornais de televisão pode ser também. Para explicar para a galera, mais jovem. E na internet também é um jornal, né? Exato. Como é que você fica vendo essa alta do dólar e você fala, putz, meu, vai complicar o negócio. Olha aí. É complicado, mas são os riscos que se corria quando foi feita a compra estipulada em dólar. E era uma questão que tinha que ser feito assim, porque para o clube eu ainda tinha contrato no Querétaro. Então, se não tivesse sido dessa maneira, esse ano de São Paulo não teria acontecido. Então, foi a melhor maneira, a melhor saída que se encontrou. Até porque, como eu fiquei quatro anos lá, eu tinha mercado no futebol mexicano também. Já tinham times, inclusive, quando eu vim para o São Paulo, querendo me comprar por um valor até maior do que o São Paulo pagaria. Mas também, como eu estava em fim de contrato e tinha um respeito muito grande pelo presidente, pelos donos, eles, de certa forma, acabaram aceitando esse meu pedido para eu realizar esse sonho. Só para pontuar uma coisa que o Volpo falou com propriedade da situação financeira do São Paulo, a dificuldade existe porque registrou-se um déficit de 76 milhões entre janeiro e agosto. O São Paulo ainda espera para esse ano conseguir 80 milhões de reais com vendas de jogador. O mais provável, o mais valorizado do elenco é o Anthony. E aí, uma coisa está ligada à outra. A possível compra do Volpo depende também de negociação de jogadores, porque senão, é o que ele estava falando, a situação financeira não é fácil. O clube precisa de dinheiro entrando no caixa. Ou seja, essas negociações, embora não sejam conectadas, indiretamente estão ligadas, porque o São Paulo depende de entrada de dinheiro no caixa para fazer essa compra. É por essas e outras que eu sempre digo que o Marcelo Razan é o repórter que pensa com a Razan e não com a emoção. Meu Deus, ele sempre vai soltar. Mas é por essa. A gente está no 24º episódio. E eu só queria deixar um recado aqui, torcedor. Agora, pelo amor de Deus, para de ir lá nas nossas redes sociais e perguntar sobre o Volpe. Você viu, ele falou tudo aqui. Ele foi mais claro impossível do que isso. Cara, você está sendo deselegante com os seus seguidores. Não, mas eu amo meus seguidores, mas agora, gente, o Volpe foi claro, foi preciso, muito boa resposta. E aproveitando que você falou do México... Eu sou o Meliê de resposta agora. É, eu sou o Ombudsman das respostas. Vou avaliar aqui, igual o Uber. Eu queria saber de você do México, você viveu lá quatro anos. Você viveu em Querétaro mesmo, né? Querétaro tem a relação de terremoto, porque o México a gente sabe que é um lugar que tem muitas cidades do México. Você tem alguma história curiosa do México? Como foi a sua vivência no México? Bom, foi excelente. Eu só tenho coisas boas a falar do México. É um lugar maravilhoso. Querétaro é uma cidade maravilhosa. Na questão dos terremotos, Querétaro sempre foi muito tranquilo. Na cidade do México é onde os picos são maiores. Então, em Querétaro era muito tranquilo quanto a essa questão. E uma cidade muito americanizada, muito parecida com os Estados Unidos. Uma qualidade de vida muito boa. As pessoas... Na verdade, o mexicano é muito parecido com o brasileiro. Na questão de costumes, em questão de receptividade. E o brasileiro lá, em especial, acho que muito pela Copa de 70, o mexicano tem um carinho enorme pelo brasileiro. O simples fato de você chegar lá e dizer que é brasileiro, as pessoas te abraçam de uma maneira muito legal. Então, por isso que eu só tenho coisas boas a falar do México, de Querétaro. Acho que ninguém fica quatro anos em um país ou quatro anos em uma cidade se realmente não gosta. Então, eu sou um suspeito para falar porque foi um país de uma cidade onde eu tenho um carinho e um amor muito grande. Deu um pulo lá na Riviera Maya, aqueles lados lá? Ah, sempre ia por lá, né? Diferente do Brasil, quando a seleção joga lá, o campeonato para. Então, a gente sempre ganhava dois ou três diazinhos de folga ali e a gente dava aquele pulinho na praia. E algumas coletivas ainda soltam, às vezes, um portunhol. Você pensa ainda com a cabeça do espanhol? Na verdade, muitas coisas que eu falo, eu penso ainda, principalmente na entrevista. Como os últimos quatro anos eram entrevistas só em espanhol e eu acabei pegando o espanhol muito rápido. E tem muitas palavras que são parecidas. Só muda um pouquinho o jeito de falar e na resposta ela vem primeiro um espanhol. Eu até estava comentando e os caras no clube ficam me zoando pra caramba com o negócio de... É, que às vezes demora, mas eu fico pensando na hora de falar pra ver se eu não vou falar espanhol. Ô, Volpi, a estrutura do futebol mexicano comparada com a brasileira lá, eles têm outro calendário. Como que você vê isso? Você acha que eles estão à frente? Como que você pensa? Eles estão um passo à frente. Em que setores? De que forma? Começando na questão organização do próprio campeonato. É uma forma diferente de se jogar o campeonato nacional. Lógico que no Brasil o calendário é maior, são mais jogos. Mas lá, como não tem estadual também, a organização do campeonato nacional é um pouco diferente. Só se joga uma vez por semana. Os times que já têm, desde o começo até o fim do campeonato, estipulado que eles só jogam tal dia e tal hora. Isso não muda. Então, o Querétaro, por exemplo, jogava sempre sábado às 5 da tarde. Então, isso não ia mudar nunca. Como o América do México, sábado às 9. O Toluca, domingo, meio-dia. Então, quando saía a tabela do campeonato, você já sabia dia e hora do ano todo que você ia jogar. O planejamento ajuda muito. Ajuda muito. A questão da liga, todo clube quando vai começar o campeonato tem que dar uma garantia para a liga de que o clube tem condição financeira de arcar com todos os salários. Para caso, se aconteça algum problema, a liga vai cobrir os jogadores com o salário. Então, isso é uma garantia que os jogadores têm. Até aconteceu, acho que, um problema agora com o Vera Cruz, que estava com um problema de pagamento. A federação ressarcia os jogadores. E o Vera Cruz tem um tempo determinado para pagar a federação essa dívida ou ele não participa da próxima competição. Então, são diversas coisas que faz o futebol mexicano dar um passinho na frente. A questão da troca de treinadores não é uma troca de treinadores tão frequente como tem no Brasil. E lá existe uma regra que, se um treinador começou um trabalho em um time, ele não pode, de nenhuma maneira, trocar de time. Mesmo que ele tenha sido mandado embora, ele não pode assumir outro time naquela edição do campeonato. Então, não corre o risco de acontecer o que aconteceu no Brasil agora. Do Argel, né? Do Argel é o caso mais simbólico. Do Argel, do próprio Adilson. A gente fala porque é algo que aconteceu agora, mas isso é todo ano que tem no Brasil. Então, isso é uma lei da federação da própria liga que não permite com que isso aconteça. Tu vai mandar o teu treinador embora, tudo bem, mas tu contrata ele de outro lugar, mas jamais tu vai tirar alguém que está trabalhando no outro time, pelo menos naquela edição do campeonato. Depois é uma outra história. Então, são diversas coisinhas que, ao meu ponto de vista, me fazem entender que a liga mexicana está um pouquinho mais organizada que o nosso. É lógico que as pessoas vão dizer, poxa, o Volpo está meio maluco ou quer valorizar demais a liga. Não, não é isso. É opinião sincera. E o único problema da liga mexicana é que é uma liga muito fechada. Eles vivem, eles têm aquele mundo deles e eles não fazem questão de que o mundo saiba que eles existem. Então, para eles, se eles ficarem só lá e os jogadores ficarem só lá, para eles está excelente. Eles não fazem a mínima questão de que o Brasil fale bem do México, a Argentina fale bem do México. Eles falando bem deles mesmos está excelente. E além de tudo isso, ainda tem igual com a Moline. Isso é bom, hein? Isso é bom. Você levantou a bola aí dos técnicos e a torcida, o que mais pergunta, por incrível que pareça, não é nem a sua permanência. Mas por que vocês gostam tanto do Diniz? Ontem a gente subiu até uma matéria hoje no Globo Esporte. Ou seja, você deu uma bronca nos seus seguidores que não era para dar. É, eu peço desculpa aí. Então tá bom. E eles perguntam, né? Porque ontem a gente viu você, Igor Gomes, Juan Fran, Vitor Bueno e Tietê. Os cinco, todos foram unanimidades. Nunca trabalhei tanto na vida quanto agora com o Diniz e a gente adora, a gente quer a permanência dele. O que ele faz? Ele faz um churrasco lá para vocês? Eu queria saber o que realmente ele, tanto encanta os jogadores. Foi assim no Fluminense, foi assim no Atlético, agora no São Paulo. Porque ele é bom. Porque ele te passa algo novo todo dia. E todo dia que a gente vai para o CT treinar, a gente sai de lá com a certeza de que aprendeu algo novo. Então é por isso que todo mundo fala bem dele. É por isso que todo mundo quer a permanência dele. E não pense que ele é um cara que vai lá todo dia e passa a mão na cabeça de todo mundo. E vamos, meu querido. Isso não, porque ele é um cara que cobra e cobra mesmo. Da mesma maneira que vocês vêem ele muitas vezes na beira do campo xingando. E é o que ele faz na semana e é o que tem que ser feito. As pessoas muitas vezes fazem, criam uma polêmica pelo jeito dele, pelo jeito que ele trata. Mas a gente sabe que realmente ele faz aquilo ali de coração, porque ele quer a melhora de cada um. Então, por isso que a gente quer a permanência dele. Porque a gente sabe o quão importante ele é, o quanto bom é o trabalho dele. E a gente entende que no futebol as coisas muitas vezes precisam de tempo. Que não se faz um trabalho sólido do dia para a noite. Ah, você pode falar, poxa, mas o Diniz está dois meses no São Paulo. Tudo bem, está dois meses no São Paulo. Mas são dois meses que se você juntar semanas completas de trabalho, foram três no máximo. Acho que ele teve até o final do ano se somar tudo quatro no total. E com um jogo atrás do outro. E quando você tem um treinador tão bom quanto o Diniz, com a quantidade de ferramenta tática que ele te dá, se precisa de um pouco mais de tempo. Desculpa. De tempo para treinar. Então, se a gente fala tanto que ele é bom e que quer ele, é porque a gente sabe que se fizer uma pré-temporada com ele, se der tempo para ele e tempo para nós também, porque é uma metodologia de treino diferente, é uma intensidade completamente diferente. E tudo isso se requer tempo. Então, a gente jamais ia estar falando bem de um treinador e até mesmo nos resultados negativos, insistindo tanto no fato de Diniz, 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 se o cara não fosse bom. Porque é a nossa carreira que está em jogo, é a nossa credibilidade que está em jogo. Então, eu saí de casa com 14 anos para hoje poder estar no São Paulo e para talvez defender um treinador se o cara não fosse bom, para eu ficar tomando porrada jogo pós-jogo. Então, se eu estou botando minha cara, se outros jogadores estão botando a cara também, é porque todo mundo tem a convicção e sabe que o trabalho do cara é bom e que pelas circunstâncias, nesses dois meses que ele teve, um jogo atrás do outro, de saber que se precisa de tempo para trabalhar com ele, a gente sabe que ele tem totais condições de pegar esse time agora com tranquilidade, com 30 dias de pré-temporada e fazer um trabalho sólido, onde todo mundo vai entender realmente a linha de raciocínio dele, poder executar. E eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai ser um grande protagonista do futebol brasileiro, porque não é possível um cara tão bom quanto ele passar por tanto perrengue como ele passou no próprio Atlético, no próprio Fluminense. Eu acho muito injusto um time, às vezes, no próprio Fluminense, criar 10, 15 oportunidades de gol e não ganhar um jogo. Então, eu acredito muito no trabalho dele e tomara, tomara que ele permaneça. Não sei se eu vou permanecer ou não, mas torço muito pela permanência dele, porque eu criei um afeto pelo São Paulo, eu criei um carinho pelo São Paulo, e eu que estou no dia a dia, sei que se ele permanecer, o São Paulo ainda vai ganhar muito com ele. Ô Volpi, vocês dentro do elenco, vocês devem conversar muito, vocês conversam sobre o Nidin, vocês conversam sobre o futuro. O que vocês conversam sobre a carência do torcedor São Paulino e o quanto o torcedor São Paulino está machucado nos últimos anos, de tantas decepções, tantas frustrações. Como que vocês veem o torcedor e as cobranças que vêm em cima de vocês? A gente entende as cobranças, até porque o São Paulo se acostumou a ganhar coisas muito grandes. E quando você passa um bom tempo sem ganhar, é normal essa crítica. E a gente, eu posso citar o meu caso que cheguei esse ano. A gente chega e chega com essa pressão de que... Acho que o William Farias até deu uma entrevista no começo do ano, ele disse que fazem três meses que eu estou no São Paulo. Foi na Arena Corinthians. Isso, e parece que eu estou aos dez anos que o time... Então a gente sente isso pela grandeza do São Paulo, mas é algo normal, é algo que quando eu vim eu sabia que ia enfrentar isso. E isso vai ser até o ano, até o temporário que o São Paulo voltar a ganhar um título. Porque, queira ou não queira, é um clube muito grande. É um clube que se acostumou a ganhar. E o jogador que ele vem jogar no São Paulo hoje, ele tem que ter essa consciência de que ele vai ser cobrado para ganhar título. E que ele vai estar um ou dois meses. Se ele não ganhar, vai parecer realmente que ele está dez anos aqui. porque é a cobrança que se tem no clube. E é por isso que eu digo, o cara que vem para o São Paulo hoje, ele tem que vir sabendo disso. E o Farias era um dos grandes amigos que eu fiz dentro de São Paulo. E a gente conversava muito, muito sobre isso. E a realidade é essa. Não tem para onde fugir. Pelo fato de São Paulo ser muito grande e estar há muito tempo sem ganhar. O jogador que vem, ele vem já pressionado. E ele tem que saber que ele vai ser pressionado. E assim vai ser até o São Paulo voltar a ganhar algo. Ô Volpo, pegando um pouco o gancho da torcida que o Leandro Oca levantou, a gente sabe que a Libertadores é uma obsessão de São Paulo. Ontem no Morumbi era o assunto, todo mundo falava da volta a Libertadores. Você acha que mantendo o elenco, que é a ideia, acertando as contratações, a sua e a do Igor Vinícius, talvez com uma perda só de um jogador, como você acha que o São Paulo chega para essa Libertadores? Em que patamar? Você acha que dá para sonhar com o título? Eu acho que chega forte. Acho que se acontecer isso de uma boa manutenção do grupo, vai ser algo também até um pouco diferente do que vem sendo a tônica de São Paulo nos últimos anos. Porque mesmo não estando aqui, mas acompanhando, talvez não ganha e se começa a temporada com um time praticamente completamente diferente do que tinha terminado o ano. E pelo que a gente vem vendo, não seria assim para o próximo ano. Então, isso já é um passo muito importante. Poder manter uma base sólida, desde comissão técnica a jogadores, para continuar algo que, uma linha de raciocínio, algo que já vinha sendo feito. E lógico que no São Paulo sempre se vão chegar jogadores novos, mas vim para acrescentar esses que já estão. Então, eu vejo que o 2020 de São Paulo, se for feito com esse planejamento, com essa ideia, tem tudo para ser muito bom. Se vai ganhar libertadores, não sei. Ninguém pode garantir isso, mas que vai poder brigar de igual para igual com os times, isso eu não tenho dúvida nenhuma. O Daniel Alves é maluco, beleza mesmo? Como é que é ele no dia a dia? Esse cara é nota 10. O cara é nota 10, é nota 1.000. Ninguém ganha a quantidade de títulos que ele não ganhou se não fosse um cara completamente do bem, um cara completamente dedicado à sua profissão. E os caras falam que ele é maluco, que ele é isso, talvez pelo jeito dele se vestir. Ele mesmo fala que é maluco. Mas ele é o do bem mesmo. É o maluco do bem. Então, ele faz um bem enorme para o grupo, uma liderança muito positiva. E a gente espera que ele possa continuar com a gente também. Em algum momento ele fala para vocês, gente, eu sou o jogador muai vencedor do mundo, ganhei 40 títulos, eu tenho título por onde eu passei. Vocês não vão me dar essa mancada, né? Vocês não vão me fazer sair daqui. Ele fala nesse tom, mas dizendo que quer ganhar com a gente também. Até ontem, antes de sair para o campo, ele citou novamente isso. Ele disse, putz, já ganhei coisa para caramba e mesmo assim eu não estou conformado. E se eu estou aqui, é porque eu quero ganhar e quero ganhar com vocês. Então, ele inspira muita gente. Ele motiva qualquer um. O simples fato dele estar ali, ele não precisaria nem falar nada. Acho que o fato do Daniel Alves estar presente, já serve de motivação e inspiração para todos nós. Eu acho que ele só não falou título para caramba, né? Porque o Daniel Alves não costuma... Volta de um palavrão. Eu só queria fazer um comentário que a gente vê que os jogadores do São Paulo, eles não são alienados do que acontece no clube. O Daniel Alves, aquela entrevista sobre conselheiros que ficou, foi muito forte. Uma resposta de 3 minutos e 20, né? Uma resposta... E eles sabem o que está acontecendo no São Paulo. Acho isso muito legal. Não é assim, o São Paulo está numa fase e ninguém sabe o que está acontecendo. Porque tem clube que é assim. Você vê, os jogadores não estão nem aí. Eu acho legal isso dos jogadores saberem o que está acontecendo. Consciência do que está rolando por trás. O Volpi sabe exatamente da troca de jogadores, da troca de técnico. Então, é algo que eu achei bacana. Acho que quem quer ganhar e quer construir algo bacana, quando tu chega, tu tem que procurar saber o ambiente para o completo. Então, praticamente todo mundo tem essa noção, porque a grande maioria que está no São Paulo hoje tem uma identificação boa. A gente pega os jogadores mais experientes, Daniel Alves, São Paulino, Hernanes, São Paulino, cria daqui, Reinaldo, já há muito tempo de São Paulo, Arboleda, Bruno Alves. Então, existe uma identificação com o clube pelo tempo que está aqui. Aí, a garotada de Cotia, que é criada dentro do São Paulo. Então, o jogador, ele quer saber, ele quer entender, ele quer fazer o clube ser um clube vencedor, mas para isso, ele também precisa saber o que passa no entorno. Porque eu acredito muito em ambiente e, claro, que tem coisas que muitas vezes afetam o dia a dia. Então, acho que o Daniel, ele foi muito feliz naquilo que ele falou e acho que ele tem a autoridade e a personalidade suficiente para, naquele momento, ter usado todo o nome dele para expor. Porque todo mundo que está trabalhando ali, ninguém vai, seja jogador, seja diretor, presidente, ninguém vai ir para o clube de sacanagem. Não, hoje eu vou acordar e eu vou lá para fazer coisa errada. Não, pelo contrário, o cara vai para fazer coisas boas. e, no meio do caminho, pode ser que tu faça uma ou outra coisa errada, mas não de propósito. Eu não consigo acreditar nisso. Então, como eu falei, espero que 2020, pelo menos com essa estabilidade que a gente conseguiu criar esse ano de poder deixar o clube na Libertadores na fase de grupo, se possa fazer um bom planejamento, um planejamento consciente, pensando num futuro melhor para o São Paulo. Você falou do Diniz já, eu queria voltar num ponto. Contra o Inter, que foi o último jogo importante de São Paulo, a última final, entre aspas, você tentou 11 passes, acertou os 11, você não errou nenhum passe. Eu queria saber como que é isso, se ele cobra muito de você a saída de bola, se ele exige que você saia com qualidade, tocando. E nesse jogo também, o São Paulo teve 41% de pós de bola, contra 59% do Inter. Foge um pouco do padrão, Diniz, que a gente conhece. Se você acha que por ano que vem ele vai tentar implementar uma outra postura de posse. Bom, a questão dos pés, a gente trabalha muito, já desde o aquecimento com o Marquinhos, a gente faz trabalhos específicos, e depois quando entra no trabalho com ele, trata de trabalhar muito essa parte de saída de bola, e poder dar uma boa saída de bola para a equipe, porque que nem o Diniz fala, ele não gosta de trabalhar com a sorte. Para que eu vou trabalhar com a sorte se eu posso trabalhar com a competência? Então, muitas vezes, no próprio trabalho de saída de bola, o time reserva chega a ter 12 ou 13 jogadores nos fazendo pressão para chegar no jogo e facilitar essa nossa saída com, sei lá, 4, 5 rivais adversários. Então, a gente tem trabalhado muito, a parte da saída, e por isso que tem feito. E as pessoas chamam ele de louco, isso por sair jogando, e na verdade não é uma loucura tão grande assim, na verdade é mais loucura para aquele que se atreve e nos apertar, porque a gente estava vendo até o jogo contra o Grêmio, teve uma jogada bem arriscada que a gente fez, que parece arriscada, porque o Grêmio nos fez uma pressão, parece que quase roubaram a bola de mim, conseguir achar um passe no Arboleda, e como o Grêmio fez a pressão com todos os jogadores, quando a gente rompeu aquela pressão deles, a gente saiu praticamente na cara do gol, e aí a última decisão na hora de finalizar não foi a melhor, mas o que ele faz é isso, é atrair o adversário por cima da gente, por quê? Porque na semana ele faz um trabalho muito mais complicado, bota até 13 jogadores nos marcando, para que se o adversário quiser vir nos fazer pressão, tudo bem, pode vir, mas a gente está treinado para fazer aquilo ali, por mais que para quem está na arquibancada ou para quem está na televisão parece... Dá uma agonia, dá um mini-infarto, né? Dá esse mini-infarto, mas a gente está com tudo sob controle ali dentro do... Aquele meu amigo que eu sempre cito aqui no... Conheço. Conheço. Ele fica preocupado, cara. É, o... Não, é falar... Contra o Inter teve um monte ontem, ontem não, a gente está gravando aqui um dia depois, tá? Você que está ouvindo, a gente está gravando na quinta-feira, várias vezes que vocês saíram tocando e quebraram essa linha do Inter. Sim, sim. Na ponta, eu lembro de uma na direita, uma na esquerda ali que quebrou e o Inter ficou perdidinho. Exatamente. E aí o que o adversário faz? Ele vem pressionar alto uma, os caras saem. Ele vem pressionar duas, os caras saem. Na terceira ele já não vem mais. E aí começa... E aí é o que ele fala, né? O próximo passo que começa a ser o mais difícil. E até foi onde a gente encontrou um pouquinho mais de dificuldade este ano. Foi quando os times não vieram nos apertar, que a gente não rompia, não tinha essa facilidade para chegar no ataque e montavam praticamente os 11 jogadores atrás da linha da bola e é complicado porque é muito mais fácil destruir do que construir. Então é uma das coisas que ele tem feito bastante também agora. Tem deixado um pouco de treinar a parte tão pressão porque os adversários já não estão nos pressionando tanto e está jogando os adversários lá atrás e a gente encontrar uma maneira de furar esse bloqueio porque é normal. O time, se eu jogar contra o São Paulo hoje, se eu fizer pressão os caras vão sair. Melhor eu vou lá atrás, me fecho com todo mundo e tento ganhar um jogo no contra-ataque que foi onde a gente perdeu para o Fluminense no contra-ataque e para o Atlético Paranaense porque também até ali na própria questão do Diniz, até o jogo Fluminense e Atlético Paranaense estava tudo as mil maravilhas para todo mundo. Estava todo mundo gostando do trabalho do Diniz, estava todo mundo de fora, seja imprensa, torcedor contente e aí, putz, toma duas, em três dias muda tudo. As duas em casa? As duas em casa mudou tudo, mudou completamente o panorama, aí um cara que estava todo mundo gostando já passa a não ser bom. Então... Eu acho que aí nesse caso vem também o histórico dele, né? Sim, lógico, lógico. Sempre tem times que jogam bem, jogam envolvente e depois começa a não ter resultado. Aí volta tudo aqui... Questão do desempenho versus resultado. Já está carente, já está machucada, aí vem todo mundo... E é compreensível, é compreensível, mas ao mesmo tempo... Quem está no clube não pode ter essa... Não pode ter, não pode ter. Essa bipolaridade. Não pode ter, não pode ter. Espera só um minutinho que eu recebi um alerta aqui, Leon quer fazer uma pergunta. Ele que fala Maqui Rádio, mas fica quietinho aqui, vai perguntar, espera aí. Isso é uma grande justiça, eu sempre fico quietinho no Gé São Paulo. Não, eu vou, eu tenho uma pergunta aqui porque eu sempre também gostei muito do trabalho do Diniz dentro de campo, só que quando eu conversei com ele pessoalmente, quando ele foi um dia no podcast do Carlos Machado, eu saí com a convicção de que ele era um cara diferente também de cabeça no trato com o jogador, que ele via o jogador de uma forma diferente, que ele enxergava o futebol como uma oportunidade de vida que nem todo mundo tem. Queria saber como é que vocês lidam com isso e contando que tem um elenco muito jovem, tem o Antônio, você tem o Igor Gomes, como é que é esse trabalho do professor Diniz, do ser humano Diniz com os atletas lá? Então, essa é outra questão onde ele é espetacular. O que ele costuma dizer para a gente é que a parte de ser jogador ou não, a gente é homem, a gente é ser humano e a gente já sofreu muito para estar onde a gente está hoje. A gente tem um costume, o ser humano acho que em si, quando se tem êxito, quando se tem conquistas e no mundo de hoje que a gente vive com rede social, com isso, com aquilo, onde muitas vezes é um mundo meio mentiroso, onde não é um mundo de verdade, a gente acaba se deixando levar por coisas que não vêm ao caso, que não são verdadeiras e o que ele mais quer é isso, que a gente tenha consciência e noção do que a gente realmente é e do que a gente batalhou para estar aqui hoje. É o que ele fala, a maioria de nós não teve vida fácil, dificuldade na infância, pais pobres e de repente o futebol ele te dá uma oportunidade de reverter tudo isso e inconscientemente por todas as distrações que o futebol, que a fama, que o próprio dinheiro te dão, te faz esquecer daquilo que tu viveu, te faz achar que talvez tu possa ser melhor do que alguém e é isso que ele trata de tocar também, que nós não somos mais do que ninguém e que se nós estamos aonde estamos foi pelo nosso trabalho, pelo que a gente se esforçou, pelo que a gente abdicou e muitas vezes o jogador ele tem ele tem essa mania de esquecer, de esquecer de onde ele veio, o quanto ele batalhou, o quanto ele sofreu e é o que ele fala, talvez por isso que a maioria quando para tem uma grande dificuldade para se manter na vida por esse fato, por ter deixado esse mundo de mentira, ter tomado conta da sua cabeça, do coração e depois que para e que tu já não tem mais é onde a maioria acaba acaba meio que a palavra que eu ia usar não é nem a palavra correta, mas acaba acaba se dando mal, acaba se dando mal porque não teve essa consciência, então ele usa muito esse lado humano para tratar de lembrar que a gente é merecedor do que a gente vive, mas a gente tem que se lembrar todo dia porque a gente está ali e porque a gente venceu e as distrações que tem hoje ela é muito complicada, é muito complicada e a rede social é legal para caramba, é legal, eu tenho, é muito legal poder botar uma foto, ver as pessoas falando bem de ti, mas ao mesmo tempo ela também é muito enganosa, porque ela te faz às vezes se tu não tiver a cabeça boa pensar que tu é mais do que alguém e quando acontece algo negativo ela também te faz pensar que tu não presta, que tu não vale nada e onde não é verdade, então ele, o Diniz ele é espetacular até nesse sentido porque ele todo dia ele gosta de citar esses exemplos. Acho que é isso, né? Excelente pergunta e parabéns em Leozinho, salve de palmas para a pergunta de Leozinho. Como a gente já está encerrando aqui, só queria dizer que... Mas está encerrando? Acho que está, já não? O Eduardo, cara, ele não... O Eduardo está demais, cara. Não, quiser porque o... Calma, cara, nós temos um roteiro combinado previamente, o Fernando, o Fernando, Felipe, o Felipe quer mostrar um vídeo para o Volpe aqui que já está aí guardado, eu tinha mais duas perguntas, o Raza tinha mais sete, o Volpe mata a gente aqui. Não, é rapidinho, a gente está caminhando para o fim mesmo, eu só queria realmente mesmo fazer uma pergunta, assim, nos bastidores aqui antes da gravação, a gente já estava conversando, eu ouvi você falando com o Marco Aurélio Souza da TV Globo, para quem está fora, espanta muito como está, a temporada que foi do Hernanes e do Pato, que são dois jogadores, foram duas das principais contratações do São Paulo, para quem está lá dentro, como é que vocês convivem com isso, como vocês conversam sobre isso, e o que esperar deles para o ano que vem, assim? A expectativa que a gente tem para eles é a melhor possível, até porque são dois líderes, não só tecnicamente, mas no aspecto liderança dentro do grupo, e foram dois jogadores que encontraram muita dificuldade na parte física esse ano, muito pelo que aconteceu, até mesmo na questão da pré-temporada, o próprio Hernanes vinha um tempo parado, e na Florida Cup, pelo fato de jogar, já lá ele acabou machucando a primeira vez, e acabou não tendo o seu melhor ano, mas todo mundo confia e acredita muito que o ano de 2020 possa ser um ano especial para eles também, porque são caras muito queridos dentro do grupo, e a qualidade que eles têm tecnicamente, eu acho que é indiscutível, por mais que o ano de 2019 não tenha sido bom para eles, mas ninguém pode falar que o Hernanes e o Pato não têm qualidade, talvez foi um ano um pouquinho abaixo, e que eles estão doidos para que esse ano possa terminar, e 2020 possa começar de uma maneira diferente, e eles possam ter um ano muito melhor do que foi em 2019. Volpi, esse podcast aqui, eu não sei se você ouve, mas se você não ouve, fala que ouve para a gente manter as aparelhas aqui. A gente sempre fala que o podcast de São Paulo é um defensor do Thiago Volpi, e considero o Thiago Volpi o principal reforço, o principal jogador do São Paulo no ano por tudo o que fez. Queria saber se você concorda, e se você concorda que você, depois do Rogério Senne, é o goleiro que mais fez bem ao São Paulo depois da aposentadoria dele. Se eu sou o principal ou não, acho que não sou eu que tenho o que dizer, acho que o simples fato de você estar me falando isso me deixa contente, me faz acreditar mais ainda que estou fazendo as coisas bem, então fico de verdade bem contente, bem feliz, porque como eu falei, não é fácil poder vencer aqui no São Paulo, então receber esses elogios sempre é muito importante, e a questão se é igual, se eu sou ou não sou o melhor goleiro desde a parada do Rogério, isso é muito superficial, na questão de ser melhor ou não ser. talvez eu fui o que mais dei certo, o que as coisas aconteceram dentro de campo, mas isso não quer dizer que os outros que passaram não sejam bons goleiros, muito pelo contrário, acho o Denis um baita goleiro, o próprio Renan que passou por aqui que está em Portugal, um baita goleiro, o Sidão também, então talvez eles aqui no São Paulo não tiveram, talvez não tiveram o desempenho que eu tive, mas não quer dizer que eu seja melhor ou não, que eles, fico contente por mim, mas jamais vou desmerecer os que tiveram aqui, porque se eles chegaram até o São Paulo é porque eles tiveram capacidade suficiente para poder ter chegado aqui, e são bons os goleiros também, então eu acho que talvez eu fui o que mais dei certo, mas jamais vou te afirmar que eu sou o melhor deles. Prazer, com você agora. Volpe, a gente pediu para o Rogério falar um pouquinho sobre você e te mandar um depoimento, contar rapidinho de bastidor, eu pedi para ele numa quarta, ele falou, não, com certeza grava, no dia seguinte ele já gravou, ele falou uma coisa para mim, que o psicológico seu é uma coisa que impressiona ele, porque ele falou isso, é muito difícil um cara do tamanho dele ser substituído, como o Marcos no Palmeiras, ele falou que você é muito forte mentalmente, o Leozinho pode rodar para a gente o depoimento do Sene, e aí Volpe, queria que você comentasse um pouquinho antes, você até falou para a gente um pouquinho antes aqui, da realidade, como ele é verdadeiro, o Sene, como você sente as palavras dele sinceras, né? Eu mando um grande abraço de coração, nós nos encontramos nessas duas partidas, infelizmente, nós perdemos aqui em Fortaleza e perdemos também no Pacaembu, que foi o jogo, com grandes defesas do Volpe, e desejo sucesso e longevidade, que é o mais importante, que você tenha uma carreira longínqua no nosso querido tricolor paulista. Então, foi como eu falei, o Rogério, ou ele fala ou ele não fala, ele é um cara muito reto, muito verdadeiro, então, se ele tem para falar algo, ele vai falar, e se ele não tem, ele não vai perder o tempo por politicagem ou por algo assim, então, eu fiquei muito contente, emocionado, porque, como eu falei antes, não é fácil poder vir jogar no São Paulo e usar a camisa que ele usou por muitos e muitos anos e poder ter o carinho, o respeito de todas as pessoas, então, eu fico muito feliz com a mensagem dele, sou muito agradecido e como eu falei, acho que além do respeito que eu tenho pelo São Paulo, que ele é enorme, é o respeito que eu tenho por ele também, por um cara que por mais de 20 anos vestiu essa camisa e sempre deixou tudo, então, o mínimo que eu posso fazer é agradecer e se eu ficar, é continuar me dedicando e me esforçando ao máximo para poder representar da melhor maneira. E as luvas vão virar troféu, né? Ele te deu luvas no jogo lá em Fortaleza? Eu tenho a camisa dele que eu troquei em 2014 e eu vou abrir lá o quadro de novo para encaixar as luvas dentro da camisa lá e botar na parede da sala de recordação. Está tranquilo, então, você já tem a camisa, já tem a luva, faltam umas duas libertadores, uns três brasileiros, um mundial, um mundial. Missão, missão fácil. Volpe, obrigado por participar do podcast GE São Paulo, foi muito bacana a gente ter aqui, obrigado por disponibilizar o seu tempo, boa sorte para você, embora você não esteja na madrugada, boa sorte, e que tudo dê certo para você continuar no São Paulo e que a gente possa dar essa notícia no GloboSport.com e em todas as plataformas do Grupo Globo de que você vai ficar no São Paulo. Beleza, então obrigado a vocês pela oportunidade aí, estamos ansiosos aguardando esse desfecho aí. Agradecendo também Marcelo Razan, obrigado por acordar cedo hoje, trabalhar até tarde para a gente gravar. Valeu, muito obrigado Volpe pela participação, foi excelente, realmente muito legal mesmo, o torcedor vai ficar feliz de ouvir essa edição. Vocês não viram aí, mas teve um cumprimento aqui, porque é em áudio. O barulho, mão com mão. Aproveitando o Edu, muito obrigado. Eu que agradeço. Você se comportou um pouquinho melhor hoje. Hoje fui bem. Volpe, eu queria só dizer que fora dos gramados, o Volpe também tem um ótimo gosto para séries. Clube de Coervos, a gente bateu um papo antes, maravilhosa série mexicana, que fala de um clube que é ali perto de Querétaro e é maravilhosa a série, já sou fanzaço dessa série. Para quem gosta de futebol, é uma série totalmente indicável. Isso aí. Felipe Ruiz, o nosso prazo, muito obrigado. Uma honra, Leandroca. Fomos de boa noite ontem, fomos de bom dia hoje, porque estamos virados e vamos que vamos. E hoje, a madrugada, quem é que pode dizer, né? Leon, Leon, muito obrigado. Você fez toda a correria para a gente poder estar aqui com o nosso equipamento e gravar com o Volpe. Muito obrigado por tudo. Manda um abraço para a galera aí. Grande abraço. Obrigado também pelo Volpe. Dia de folga de São Paulo, disponibilizou o tempo dele aqui para a gente. Isso é importante. Valeu, pessoal. Valeu pela participação. Foi muito bacana. Tivemos aí quase uma hora de papo. A gente estourou um pouquinho o tempo. Falaram para mim que ia ser 25 minutos. Foi o Juca que falou para você. Cobra dele depois. Pode cobrar. Então, esse foi o podcast de São Paulo 24. Eu fico por aqui. Eu sou o Leandro Canônico, editor do GloboSport.com. E para quem quiser ouvir o podcast, GloboSport.com.br e nas plataformas do Google, da Apple, Pocket Cast e Spotify. Está certinho, Leão? Certinho. Aprendi com você. Muito bom. Então, ficamos por aqui. Como sempre, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri